Você sabe fazer live no YouTube? Esse vídeo é pra explicar como é que eu faço live no YouTube. Muitas pessoas têm me perguntado e pra não ter que ficar falando todas as vezes, eu resolvi gravar esse vídeo e já ajuda outras pessoas também que ainda não me perguntaram. Então se você gostou do assunto, vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é Jana Munhoz do canal da Educação Física e hoje eu vou falar pra você de como eu faço as minhas lives. Então o primeiro deles é diretamente no YouTube. Então dá uma olhadinha como que é. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar no YouTube e entrar aqui, nessa parte de transmissão ao vivo. Então você clica no transmissão ao vivo, então vai entrar aqui no YouTube, nessa página aqui que vai mostrar. Como eu nunca fiz nenhuma transmissão nesse canal, ele vai estar pedindo essas autorizações. Então eu peguei um que eu nunca fiz e é recente, agora 2020, então não tem muita dificuldade com relação a isso. Então você coloca pra usar webcam. Então quando ele entra aqui, você tem que colocar um título, uma descrição, isso é obrigatório. E você tem que colocar se ele é pra criança ou não. No meu caso não é pra criança, então eu coloco aqui. Ele tem algumas especificidades se for direto pra criança. Você vai tirar uma foto sua aí, bonito? Pois é, conferiu, tá tudo certo. Coloca pra transmitir ao vivo e ele vai começar a fazer essa transmissão. Primeira transmissão ao vivo nesse canal. Essa é a interface do YouTube que você vê aqui. Então se lá em cima tem um vermelhinho onde que tá falando que tá ao vivo, mostrando o tempo. E ele mostra quantas pessoas estão assistindo também. Eu posso escrever aqui do lado alguma coisa pras pessoas que estão me assistindo. E eu posso ver o que as pessoas estão escrevendo aqui do lado também. Se eu quiser desligar aqui, é só eu apertar nesse vermelho e aí ele vai falar se eu quero ou não. Então, autorizei, acabou. Agora o que eu tenho de opção? Eu posso tá fazendo esse corte, tá? Ou eu posso falar, não, dispenso isso. Esse corte pra você querer editar no próprio YouTube eu não recomendo não. Caso você queira fazer um vídeo pra depois, você põe nesse gerenciar. E aí você vai fazer tudo de novo. Coloca o título, descrição, não é pra criança. Se for pra criança você pode colocar pra criança. Você pode também colocar uma thumbnail, que é aquela capa que aparece no vídeo. Eu não vou colocar nenhuma, eu não preparei nenhuma pra colocar aqui. Você tem a opção, inclusive, de colocar se vai ser público, não listado ou privado. Qual que é a diferença? Público você faz na hora. Não listado você faz na hora. E só vai assistir as pessoas que tem seu link. E o privado, ele fica totalmente gravado só pra você. Ninguém mais vai ter acesso além de você. Nem com o link ele consegue acessar. E você tem como colocar o dia que você quer, o horário que você quer. Então você, as pessoas vão ser avisadas de quando esse vídeo vai ser publicado. Eu não coloquei nenhum thumbnail. Ele aparece desse jeito. Se eu tiver uma capa, ele aparece mais bonitinho. E agora, nesse caso, o que que acontece? Você vai poder, usando aqueles três pontinhos, pra fazer uma edição. Então você pode editar ele por aqui, no próprio YouTube, nessa parte. Mas você pode entrar pelo YouTube Studio, que você também tem acesso pela parte de vídeos. Vídeos ao vivo. Então você tem como acessar e fazer todas as edições por lá. Não precisa ser por aqui. E essa é a primeira forma de fazer diretamente pelo YouTube. Descomplicadíssimo. E a segunda forma, eu uso um site. Que pode ser pago e tem uma versão gratuita. Eu uso a versão gratuita e eu vou explicar um pouquinho dessas funcionalidades pra vocês. Dá uma olhada. Primeira coisa que você precisa fazer é entrar no site. Se você tiver uma conta, você entra no login. Se não, você vai no Get Started e faz a sua nova conta. Coloque seu e-mail e clique Get Login Code. Ele vai mandar o código para o seu e-mail. Você entra no seu e-mail, pega o código, coloca ele aqui e automaticamente você já entra. Ao entrar, você pode escolher as redes sociais que você quer fazer. YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch. Várias possibilidades. E eu vou fazer, logicamente, no YouTube. O e-mail que eu estou usando já está linkado na conta do YouTube. Então, é só entrar, aceitar os termos do StreamYard e estamos dentro dele. Basta você entrar aqui no Create Broadcast. Escolher a conta que você vai fazer, colocar o título, a descrição do vídeo. Você vai poder escolher se é público, se é não listado ou se é particular. E você tem aí como colocar ele pra depois. Então, se você fizer a seleção pra escolher depois, você tem outras opções. Como, por exemplo, colocar um thumbnail, uma capa. Ou escolher quando vai ser publicado esse vídeo. Então, se você precisa do link, essa é a melhor opção. Você faz uma semana antes, alguns dias antes. E você vai ter o link pra fazer a divulgação. Não precisa fazer na hora a divulgação. Faz antes. É só você colocar o dia, o horário e criar um broadcast. Quando você cria, ele fica ali gravado. Toda vez que você entrar com o seu e-mail, ele vai reconhecer esse broadcast. E vamos entrar aqui pra você dar uma olhada. Um erro comum das pessoas é não colocar o nome. Então, você tem que colocar o nome e autorizar o uso do microfone e da câmera. E aí você vai entrar no estúdio, que é essa interface que você está vendo aqui. Aqui é a interface. Então, esse preto é onde vai aparecer a sua imagem. E você pode desativar tanto a câmera quanto o microfone. Você também pode aqui colocar uma mudança com relação à sua câmera. Isso funciona quando você está no celular, você usa aqui pra usar a câmera da frente ou a de trás, por exemplo. A seguinte é o compartilhamento de tela. Ele pode ser feito de três formas. Mas antes você precisa estar autorizando aqui, tá? A primeira é a janela todinha, tudo que estiver aparecendo na sua tela do computador. A segunda é algum aplicativo. Então, por exemplo, um vídeo, um PowerPoint, alguma coisa nesse sentido. E a última é alguma das janelas do Google. E aí você tem algumas formas de estar mostrando. Só que pra isso eu preciso de mais alguém. E pra vocês convidarem alguém, você vem aqui no invite, manda isso pra alguma pessoa, seja por e-mail ou por WhatsApp ou qualquer coisa. A pessoa acessa o link e entra. Do mesmo jeito que você entrou colocando o nome. Isso é importante, tem gente que esquece. Você pode entrar até seis pessoas aqui no gratuito. Então eu coloquei aqui meu celular pra ficar mais fácil de visualizar. A pessoa aparece no estúdio agora só pra mim. E ela não aparece mais pra ninguém. Eu tenho que colocar ela. Então eu coloco ela, ela aparece. E aí eu tenho várias opções de como tudo isso vai organizar. Uma coisa que é importante prestar atenção é como vai estar esse celular. Se ele está na vertical ou na horizontal. Faz diferença. Dá uma olhada. E aí você tem como escolher várias formas de mostrar. Então são todas essas. Sozinho. Duas pessoas, só que um pouquinho diferente a formatação. Duas pessoas ou quatro até seis. Nesse caso pode estar aparecendo. Essa outra parece uma pessoa maior. E sempre é a pessoa que está primeiro. A primeira pessoa que entrou. Então no caso, a pessoa que está organizando tudo, ela acaba aparecendo mais. Pra que outra pessoa apareça, eu preciso sair da sala. Que é a pessoa que está gerenciando tudo. Pra você apresentar um slide, você tem que compartilhar a primeira tela. E aí ele vai aparecer as três opções que a gente já falou. Eu vou escolher aqui esse PowerPoint. Que ele está no modo leitura. Você não pode estar deixando ele de outra forma. Se você colocar ele pra apresentar tudo, ele toma conta de tudo. O computador. Então você não consegue visualizar mais nada. A não ser que você esteja trabalhando com dois computadores. Você não consegue fazer dessa forma. Então você vai ter que tirar e colocar ele no modo leitura. E aí no modo leitura você consegue fazer a apresentação. Controlar tudo ali numa tela só de computador. Se você tiver em mais, melhor ainda. Mas não é o meu caso. E aí você tem como colocar algumas formatações diferentes. Intuitivo e bem fácil. Eu não vou ficar falando um por um. Que não tem necessidade. Que aí você pode experimentar quando você for usar. Uma outra coisa que você pode fazer é escrever também. Só você que está organizando que consegue estar escrevendo. Que é o dono do canal. As outras pessoas elas podem escrever somente no chat particular. E você pode mostrar tudo que vai ser colocado. Então todos os comentários que você quiser destacar no vídeo. Você tem como fazer por aqui. Pra entrar na live basta apertar aqui no Go Live. E aí ele vai entrar ficou vermelho. Significa que nós estamos online. E ele está lá escrito Live. Live você vai ver o tempo e vai ver também a quantidade de pessoas. Somente quem está organizando que tem todas essas informações. Existem também algumas opções que estão aqui do lado. Muitas são pagas, tá? Pra você personalizar. Mas tem algumas coisas que você pode usar. Por exemplo, esse fundo, esse background ali. Pros seus vídeos. Se você for tentar colocar alguma coisa personalizada. Ele vai querer que você faça um upgrade. Ou seja, que pague. Não é um objetivo. E você pode colocar também esse vídeo. Só tem essa opção. Se você quiser uma opção personalizada. Vai ter que pagar. Outra opção ainda no gratuito. É mudar a cor ali de onde tem o meu nome. Ou o nome da outra pessoa que está. Eu posso mudar a cor. E você pode mudar aí. Tem dois tipos, né? Esse mais preenchido. E esse outro que é o mínimo, né? Então você tem essas duas opções. Uma coisa importante também na hora de sair. Naquele botão vermelho lá. Que está gritando pra você. Que é pra desligar. Ninguém tem que sair da sala. E pra sair da sala. A gente usa aquilo lá embaixo. Que é o Live Studio. Mas vocês podem ficar um tempo conversando. Que não tem problema nenhum. Isso não é cobrado a mais. Nem nada do estilo. Essas são as formas que eu acho mais simples de fazer aqui no YouTube. Se você tem algum outro jeito. Se tem alguma dúvida. Então deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo. Já deixa o seu like. E até a próxima. Tchau!